olá pessoal aqui quem fala é a belinha games e hoje estou aqui na pig e hoje a gente vai fazer pig parte 3 já tem pig parte 1 já tem pig parte 2 já tem pig parte 3 nossa olha quando fica escuro o olho dela certo então antes de tudo se inscreve no canal deixa seu like nesse vídeo e ativa o vídeo de notificações para vocês ficarem por dentro de todos os vídeos novos e bora lá vou votar no infecção Infection foi escolhido eu acho que Infection não quer dizer BTS Army tá gente ela é minha amiga eu não sou bunny gente aqui tá escrito don't worry bunny vamo 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 que vamo galerinha vou aparecer lá tá aqui pessoal oxe lá se apareceu aqui eita ela pegou uma chave bora seguir porque minha vida é seguir Larissa tá gente minha vida é seguir Larissa sou seguidora de Larissa eu gosto de seguir Larissa Deus é mais a pig foi solta ela me sai daí menino ela vai ser solta pra esse lado a pig nasce lá naquela parte que não foi viu gente lá em cima ele já traiu ela ainda não nossa olha já tava sendo flash né e todo mundo aqui seguindo ela todo mundo eu e o menino aqui uma cenoura meu deus do céu gente eu não sei pra que serve essa qual eita gente eu jurava que teve chapim não sei pra que serve essa cenoura não né nada ó deixa eu achando ali eu não achei nada cora que cora vamo que vamo corre, 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 corre agora corre pessoal porque a pig tava ali eu parei aqui deixar lá que eu lixo boa garoto, boa deixa eu pegar a chave ah, peguei o martelo Deus é mais a pig vamos lá te la covid peguei 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 pois se viu pra desculpore agora é o chave que cazamos Peguei, peguei, peguei a chave amarela. Ah, é aqui. Chave vermelha. Oxi, cadê? Agora você deve ter pegado. Eu e Larissa somos dupla aqui, minha querida. Aqui não é individual, não. Aqui é dupla. Somos uma duplinha. Oxi, tá louco? Ô, gente, ela sumiu. O que ela não veio pra cá? A chave vermelha. Quase saiu, gente. E agora? Minha dupla saiu do jogo. Agora, onde eu achei que ela saiu vermelha mesmo? Não lembro. Então, a gente não corre, gente, porque aí é... Vamos com a barrada. Tch, 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 tch. Ah, uma chave roxa. Que já deve ter sido usada. É, foi usada pra abrir isso. Não precisa mais dela, eu acho. Que medo, menino do céu. Quer me matar do coração, é? Tem duas... A Infection, gente, Infection. Tch, agora eu vou correr, velho. Agora eu vou correr. Pega esse garoto aqui. Pega ou não? Tô doendo. Não pega ninguém, não vai pegar ninguém. Cuidado com a Pig, garoto. Fica perto do garoto, porque se a Pig ver, pega... Mas ela pode pegar nós dois. Ai, que susto, coração, menino. Vamos descer, bora, agora. Meu coração não ajeita do lado dela. Lá vem a bichinha. Sai daqui, Pig. Sai de perto do meu bicho. Olha o bichinho. É a Peppa Pig. Essa é a Peppa... Não, essa não é a Peppa, não. A Peppa é de vestido vermelho. Aquela é a Peppa. Ela passou direto, gente. Ai, merda, viu? Ai, merda, 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 merda. Não! Pera aí, Pig, pessoal. Eu sou a Pig. E eu era a última sobrevivente. Agora já foi. Que pena. Bora lá, então. Aqui, hospital. Tchau. 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 Gente, foi mais, esqueci Esse vídeo ficou por aqui Então já deixa o like, se inscreve no canal E ativa o sininho Nas grandes pessoas Tchau